Vamos girar o assunto agora, a gente fala sobre as obras de recapeamento aqui na rua Major Gote. É que tem alguns moradores, comerciantes, estão relatando alguns transtornos, e também motoristas, olha só. Desde que foram iniciadas as obras de recapeamento na rua Major Gote, as reclamações por parte dos motoristas e dos pedestres só crescem. Eu acho que as obras deviam pelo menos ter começado e dado continuidade, porque essa poeira no centro, isso atrapalha muito a sujeira para poder limpar o comércio. Um dos mais prejudicados com a situação é o comerciante. Quem tem lojas no local, por exemplo, sofre com a poeira. Eles são os maiores prejudicados, porque a gente passa de carro direto e levanta aquela poeira, principalmente pessoas que têm lojas e sejam de roupas, imagino que está sendo bastante prejudicado. Exemplo disso é a Cleide, que é empresária e trabalha com venda de roupas. Segundo ela, com tanta poeira, está difícil manter o local limpo. A poeira incomoda muito, o chão da loja a gente limpa todos os dias, diariamente. Está limpando sempre, mas continua sujo. Sem contar a dificuldade para respirar quando as máquinas passam em frente ao estabelecimento. Inclusive, teve um dia que a loja que não tem aquela porta de vida, a gente teve que baixar, na hora que as máquinas estavam bem aqui no rumo, terrível. Principalmente na hora que a máquina pega aquele que eles tiram do asfalto, o restouro do asfalto e põe no caminhão. Aí vem essa ventania, porque está ventando, né? Vem, a gente tiver que baixar a porta. E não foi só nós não, a maioria aqui dos comerciantes. E se para ela está difícil, imagina para quem está internado no hospital regional. Pode entrar pelas vias aéreas, né? E não só a sujeira no ambiente em si, mas nas pessoas também que vão absorver essa sujeira no corpo. O que se espera é que, pelo menos agora, o serviço seja finalizado o mais breve possível. De preferência, você poderia tanto fazer final de semana, tipo sábado, domingo, sabe? Assim, para nos ajudar mesmo. Trabalhar os domingos, vir, passar esse asfalto logo, já que achei, não tinha necessidade, todo mundo fala. Não tinha necessidade, porque a Major Gote não tinha buraco. Estavam assim, tem outros lugares priores, tem vários bairros que estão precisando muito mais de reforma do que aqui. Mas, não sei o que aconteceu, que eles vieram justamente mexer na Major Gote, que para nós estava ótimo. Não tinha nenhum desconforto, estava tudo bem. Então, Ludmila, o assunto divide opiniões, né? Primeiro, tem quem diz que acha que a obra é realmente necessária. Outras pessoas acreditam que não, que não era o momento para esse tipo de obra. Até porque outros bairros também estão em situação que pedem reparos. Mas o fato é que ela tem causado transtornos. Eu acredito que a obra vem em bom momento, até porque a Major Gote é uma das principais ruas de pato de Minas. Mas o trabalho tem que ser ágil, porque são muitos serviços e muitas pessoas que dependem dessa via. Jéssica, para a gente opinar se o trabalho é realmente necessário ou não, a gente precisa que o engenheiro de obras explique o porquê esse serviço foi feito e escolhido no Major Gote. Porque se a gente observar antes, claro, dessa obra, a gente não via problemas graves. Mas pode ser uma ação preventiva, pode ser que com as próximas chuvas, a Major Gote, uma das principais vias de patos de Minas, demonstre os seus vários problemas. Mas somente o engenheiro para explicar. Olha, era uma necessidade por isso. Mas é uma razão que a Cleide coloca na reportagem feita pela Paula que há outros bairros, há outras ruas com situação de emergência, de urgência com relação ao asfalto. A gente mostrou mesmo essa semana a situação dos moradores lá no Quebec. São crateras que se formam, motoristas que não se arriscam a passar pelo local. Então, qual é o critério que a prefeitura tem para a realização de obras? A gente sabe e espera que seja feita obra na cidade inteira, até a título de prevenção. Mas, se um local está em melhor condições que outro, por que esse local que não apresenta problemas visíveis recebe essa ação imediata? E esses outros locais onde os motoristas têm dificuldades de trafegar são isolados ou são esquecidos? É isso que a gente quer entender. Ah, porque é bonito. Ah, porque os visitantes vão chegar aqui na cidade. Ah, porque tendo como base o centro, a gente tem uma dimensão da ação política da prefeitura em relação aos outros bairros da cidade. E não pode ser assim. A cidade tem que ser cuidada como um todo e não apenas o centro da cidade realçado. A Cleide coloca outra questão importante aí. Por que essas obras não tiveram um planejamento melhor? E ela até sugere. Olha, eu acho que poderia ter sido feita no final de semana. Mas, ao invés de abrir a Major Gote, na sua extensão, em quilômetros, por que não fechar quarteirões e, aos poucos, começando e terminando o problema? Aliás, a obra, uma solução. Por que abrir a Major Gote inteira, tentar fazer tudo de uma vez e aí incomodar todo mundo? Essas são questionamentos. E aí tem esse outro entrevistado que diz, olha, além disso, tem a própria poluição causada por isso aqui. Porque a gente viu numa imagem que o Gustavo fez aí, parecia uma estrada de terra. Tamanho poeirão que estava tomando a Major Gote. Que situação é essa? Então, essa poluição prejudica a população e até mesmo pode potencializar problemas de saúde, problemas respiratórios em outras pessoas. Então, são problemas coletivos, reclamações coletivas. E, para evitar isso, é preciso de uma coisa que é fundamental, Jéssica. Fundamental. Uma palavrinha que a gente sempre fala. Planejamento. É preciso planejar. E essa obra dava para planejar. Ludmila, hoje a gente encerra por aqui, mas amanhã a gente volta com mais informações. Jéssica, só para complementar aqui, a prefeitura, nós perguntamos à prefeitura sobre essa obra aí e ela informou que não há previsão do término, ou seja, os comerciantes, pedestres, motoristas terão aí que se ajustar em meio a essa confusão, a essa bagunça toda na Major Gote. E informou ainda que, além do recapiamento, outras manutenções serão realizadas nas próximas semanas, como recuperação de passeio em alguns trechos, instalação da rede pluvial. Está recuperando o asfalto, por que que já não interrompe ali e já não conserta o passeio? Aí depois não. Começa, fecha, volta. Olha, é difícil, viu? Essa palavrinha mágica, planejamento, parece que passou desapercebida aí para muitos gestores. Por hoje a gente encerra aqui. Jéssica, obrigada. Obrigada a você pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã a gente volta. Beijo. Tchau, tchau.